Se alimentar faz bem, cuidar do outro também. Dizem que a gente colhe aquilo que planta. E o que se colhe quando plantamos a semente da solidariedade? Uma colheita farta em sorrisos e gratidão, de transformação social e esperança de dias melhores para todos. Assim como Mesa, a Bem Brasil acredita que fazer o bem faz bem. E é por isso que estamos juntos ajudando a alimentar quem precisa. Nós da Bem Brasil Alimentos temos o compromisso de garantir que as doações alcancem aquelas que mais precisam, evitando assim o desperdício de alimentos e direcionando essas doações para as famílias e entidades que estão em situação de vulnerabilidade. A nossa parceria do bem começou em 2015. E de lá para cá, milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar foram ajudadas. Esse projeto, ao longo desses anos, já atingiu aproximadamente 19 municípios. Já doamos algo em torno de 660 toneladas de alimentos. Isso corresponde ali a algo em torno de 25 carretas de alimentos. E já chegamos a um público de aproximadamente um milhão de pessoas. Tanto o Mesa quanto a Bem Brasil sabem que doar faz bem e que um dos caminhos para transformar a vida é a solidariedade. Um de nossos valores é a parceria. Acreditamos na força da colaboração, visando fortalecer ações conjuntas no combate à fome e ao desperdício de alimentos, sendo essa uma forma de somar com o propósito da empresa de alimentar bons momentos. A receita de sucesso do Mesa Brasil Sesc só é possível porque contamos com ingredientes únicos, como a parceria da Bem Brasil Alimentos. Estamos muito felizes em poder contribuir com esse projeto, uma parceria que a gente entende que vai cada vez mais se fortalecer e com isso a gente realmente cumpre da forma mais prática possível o nosso papel social, a nossa entrega para a sociedade. Mesa Brasil Sesc e Bem Brasil. Unindo forças no combate à fome.